E olha, um caso curioso que chamou a atenção na tarde de ontem, aqui em Três Lagoas, um acidente envolvendo uma carreta bitrem. Essa carreta que você vai vendo aí, ela acabou batendo ali em um carro. Você que tá acompanhando a gente pela TV, você tá vendo algo estranho aí? Você tá vendo algo estranho? Presta atenção! Isso aí foi no bairro Sete Sul, na tarde desta segunda-feira. Ó, o acidente em si chamou a atenção devido a essa cena. O carro, atravessado na avenida, foi arrastado pela carreta, que conseguiu frear e depois, seis metros, arrastou o veículo ali. No carro da autoescola, inclusive, haviam duas pessoas, um aluno e um instrutor, que não se feriram. O motorista da carreta, essa carreta que você vai vendo aí, que é modelo Scania, também não se feriu. Ficou no local, aguardou a polícia militar. Enquanto a isso, tudo bem. Prestou ali o socorro. Beleza! Mas o que chamou a atenção... Ô, Matheus, enche a tela pra mim, por favor. Dá uma olhada no retrovisor da carreta. Dá só uma olhada no retrovisor dessa carreta. Olha o que estava no retrovisor. A carreta estava em mau estado de conservação, né? Essa carreta aí chega a custar aproximadamente 140 mil reais. Mas estava sem o retrovisor esquerdo. E pra compensar a falta do retrovisor, a falta ali, né? O motorista improvisou um espelho de banheira ali, de 20 a 30 centímetros. Você imagina só o estrago que esse motorista não poderia ter causado. O improviso feito ali no caminhão é passível de infração grave, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. E é cabível a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e mais multa financeira no valor de R$ 127,69 até R$ 195. Para os militares, esse motorista aí, ele disse não ter visto o carro da autoescola que seguia no mesmo sentido, mas à sua direita da via devido ao ponto cego que existe ali entre o caminhão. Aliás, todos os carros têm esse tal ponto cego, né? Você não... tem um localzinho ali que você não consegue enxergar quem vem atrás. E aí, né? Você acaba, em quase todos os casos, se envolvendo em acidente. Mas o que chamou a atenção é isso aí, ó. O motorista, ele... Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o retrovisor. Quebrou. Mas o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar ali, ó, um espelhozinho ali de banheiro. Já tá bom. Um vidrozinho. Complicada a situação ali, né? Aí, meu querido, agora ele vai ter que responder por isso aí. Foi multado, porque está contra o Código de Trânsito Brasileiro. O tal do brasileiro, eu vou te contar uma coisa, viu? O brasileiro não tem o que fazer, não. Viu? Essas gambiarras aí, é só aqui no Brasil que a gente vê. Só no Brasil. Pelo amor de Deus.